Fala lá galera! Estamos aqui diretamente de... De? De? Camari Camari Meu camari amarelo Tomando um nesti Porque aqui a gente vai gastar toda a nossa cota de nesti Porque na Irlanda não tem Na Irlanda aliás Não tem quase nada bom pra beber Tirando o refrigerante Tirando a Guinness E a Guinness que eu vou te falar sinceramente Não, você gosta sim, não vem não A gente está aqui no restaurante Vamos comer esses giros Plate for tea Uma saladinha Grega também E olha a vista A gente estava nessa praia Amanhã toda Numa dessas oquinhas E olha o paredão Não dá pra ter ideia Nem pela filmagem Olha só O naipe do paredão Agora eu vou dar um zoom Numa caverna Que tem ali no canto Tá dando pra ver? Pois é É os restos aí Da ruína da antiga Fira Fira pra eles é a cidade Vou tirar porque vai entrar uma feinha aí na frente Entrou É isso aí Estamos aqui ó A areia preta Não sei se dá pra ter noção também Não sei se dá pra ter noção também Que a areia é preta Água muito boa Temperatura ideal E é isso aí Direto de Camari Para o mundo Beleza? Fui